Presidentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria fazer uma fala aqui, e geralmente falo de assuntos municipais, mas a fala do ministro Paulo Guedes ontem numa coletiva é muito grave, é muito grave e vai mostrando o curso autoritário que vai tomando de conta do conjunto do governo Bolsonaro. Aqueles lá da Faria Lima, os mercados, gostavam de fazer uma divisão, gostam de fazer uma divisão no governo Bolsonaro, entre o Bolsonaro que é autoritário, que fala umas bobagens, mas tem uma racionalidade no governo nas reformas liberalizantes de Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes nos ajudou a entender que eles são face da mesma moeda, face da mesma moeda. Ontem o Paulo Guedes disse que não é possível se assustar com a ideia de alguém pedir o AI-5 diante de uma possível radicalização dos protestos de rua no Brasil. Primeiro, não estamos tendo nem protesto de rua, quanto mais radicalização dos protestos de rua. Mas ele segue. Ele fala, sejam responsáveis, pratiquem a democracia, ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Quem fez isso? Quem interrompeu o mandato de uma presidenta eleita com o povo na rua? Não fomos nós. Não foi o PT, não foi a esquerda. É só lembrar o que aconteceu em 2014, 2015, 2016. E as manifestações foram dentro de um espaço democrático, dentro de um espírito de mobilização. Concordando ou não, as pessoas têm o direito de ir para a rua questionar os governos. Ele falsifica a história ao dizer que a fala de Eduardo Bolsonaro, que deu a origem a essa história do AI-5, há alguns meses atrás, mais ou menos, foi uma resposta à fala do ex-presidente Lula. Ele falsifica a história, porque a fala do Bolsonaro foi 10 dias antes do Lula ser solto. E a fala do Lula, quando foi solto, e ali estão os discursos dele, para quem quiser ler e foram transmitidos e transcritos, ele simplesmente se refere a que o povo tem que se mobilizar contra as políticas neoliberais, como no Chile. Aliás, Chile, que é o exemplo de política econômica de Paulo Guedes. Aliás, ele foi assessor do governo chileno durante a ditadura Pinochet, implantando medidas que hoje se mostram incompatíveis com o desenvolvimento do povo chileno. E é por isso que o povo se revolta. Devem ter mil razões. Eu não sou eu aqui. E as razões que o povo chileno se revolta. Mas todos os analistas de várias origens e pensamentos falam que a desigualdade é um problema grande no Chile. E isso está na raiz das manifestações. E a desigualdade é um grande problema no Brasil e ela está aumentando. Isso aqui é a Forbes, a revista aqui dos milionários brasileiros. E tem uma edição especial, comemorando que nós já temos 200 bilionários, na verdade 206. Mas 2017, 170. 2016, 165. Os bilionários só aumentam, mas aumentam os miseráveis. A última pesquisa nacional de amostra domiciliar do IBGE mostrou que a gente aumentou de 9 milhões para 13 milhões de miseráveis. As coisas não têm a ver? Crescem os bilionários e crescem os miseráveis. Será que isso não tem nada a ver? A gente não está vendo aqui, na própria CPI da sonegação tributária, como os lucros dos bancos estão aumentando. E no último trimestre foram de 11% a 20%. Nessa crise, os bancos lucraram de 11% a 20%. Em São Paulo, sonegaram bilhões de reais. Bilhões de reais. É essa política que Paulo Guedes defende e quer aprofundar no Brasil. A política que aumenta a desigualdade. E essa política só pode ser praticada com muita repressão. Ele tem a noção histórica do que ele está fazendo. Retirar direitos, ele vai precisar ameaçar o povo com a tal da garantia da lei da ordem e com excludente de licitude, que é um palavreado para dizer o seguinte. Forças armadas podem atirar para matar, que não vai acontecer nada com vocês. É dessa maneira que querem amedrontar o povo, querem chantagear o povo. Mas a roda da história acho que é mais forte do que essas ameaças. Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai se levantar na hora certa contra essas medidas e para a gente superar essa fase trágica da nossa história, que é o governo Bolsonaro, ainda mais com esse Paulo Guedes dito ultraliberal, mas que se mostra, na verdade, um autoritário de marca maior. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.